Olá galera do YouTube, eu sou o professor Giovanni Soldera, graduado em Educação Física com licenciatura plena e sou pós-graduado em Educação Física Escolar e hoje eu vim trazer para vocês um tema falando sobre o esporte na escola e o esporte da escola, tem diferença nisso aí? Tem e muita, tanto que nós vamos saber o porquê de falar desse assunto e também lembrar que a Educação Física passou por várias modificações, inclusive o grande ponto-chave disso aí foi quando alguns pensadores, alguns professores de Educação Física, quando estavam lecionando no curso superior, fizeram um livro chamado Metodologia do Ensino da Educação Física, que fala relatos históricos, fala sobre a Educação Física quando era militar e higienista, quando a Educação Física era só voltada para o esporte, então esse livro que vocês vão ver agora na tela é o Metodologia do Ensino da Educação Física, então ele foi o divisor de águas da Educação Física, dá uma olhadinha nesse livro aí e eu não vou ficar falando muito sobre ele não, mas eu quero focar sobre o esporte da escola e o esporte na escola. Bom, está aí o livro que eu falei para vocês, Metodologia do Ensino da Educação Física, coletivo de autores, ele é de 1992, tem 119 páginas, é da editora Cortez e aqui fala um pouquinho, a metodologia que é anunciada neste livro é entendida como uma das formas de apropriação do conhecimento específico da Educação Física, onde sempre está presente o singular de cada tema da cultura corporal, como também o geral, que é a expressão corporal como linguagem social e historicamente construída. Assim, são contempladas abordagens metodológicas abrangendo programas específicos para cada um dos graus de ensino, bem como formas de selecionar e sistematizar o conhecimento e organizar o trabalho escolar sem descuidar das práticas avaliativas que ganham instigantes contornos. É falar, esse livro aqui, ele é um direcionamento ao profissional de Educação Física que está se formando agora, que se formou recentemente e ainda vai se formar na questão de como avaliar o aluno, fugindo do tecnicismo e buscando uma educação física que trabalha a cultura corporal, a linguagem corporal, trabalha o aluno como construtor de um senso crítico, ele não sendo apenas um repetidor de informações que vêm para ele. E esse livro é muito bom, ele é o direcionamento de todo acadêmico, hoje as grades curriculares do ensino superior estão voltadas para ele. Ok? Então, não vou falar mais sobre ele, agora vamos falar sobre o esporte da escola e o esporte na escola. Beleza, galera? Qual é a diferença dos dois? O esporte na escola é aquele esporte voltado para a competição, para o esporte de alto rendimento, com técnicas, com fundamentos, buscando o alto rendimento mesmo, aquele feito no clube, então ele vem de uma cultura do clube para dentro da escola. E o esporte da escola é aquele esporte elaborado, ele busca algo do esporte de competição, porém ele é um esporte elaborado dentro da própria escola. os alunos podem criar regras, você pode pegar uma aula e pegar, vamos botar aí o exemplo de voleibol, como que nós vamos fazer um jogo de voleibol, sendo que na regra ele fala que ele tem que ter seis em quadra, seis no banco, no banco de reservas, e eu tenho 30 alunos para trabalhar ao mesmo tempo. Então, ali o esporte da escola, ele sistematiza isso aí para que todos os 30 participem e participem em pé de igualdade. Nós sabemos que na competição, no esporte da escola, no esporte na escola, ele vem, não tem igualdade de competição não, é cada um para si, quando é esporte coletivo, uma equipe é mais forte que a outra, independente das regras, não são feitas para que todos joguem em pé de igualdade. Já no esporte na escola, nós temos essa possibilidade. Ok? Então, eu não estou aqui para defender A ou B. Eu sou a favor, como professor de educação física, até os dois, certo? O esporte na escola, ele tem que ser feito no contraturno, aí sim você seleciona os alunos que tenham maior habilidade, maior adaptação e assimilação de fundamentos para fazer uma competição e representar a escola. Isso aí é uma prática muito boa e ela tem que acontecer, certo? O esporte da escola, ele tem que ser feito para que todos participem, independente da pessoa seja alta, baixa, magra, gorda, não tem essa separação, né? Se é masculino ou feminino, então todos podem participar em pé de igualdade. Agora, já no esporte de competição, tem que separar masculino, separar feminino, tem diferença de rede, os homens, às vezes, eles têm potencialidades maiores do que as mulheres, então não há igualdade de competição quando junta. Por isso que eu estou falando que quando surgiu o livro coletivo de autores e as pessoas começaram a ler, alguns profissionais começaram a se perder, tá? Se perderam achando que a educação física era você soltar a bola para o aluno e deixar o aluno livre, construir. Mas não é o aluno pegar os 200 dias leitivos da escola e ele criar, tem que ter um direcionamento do professor também. Não é concepção aberta do ensino da educação física, não. Agora pode ser semi-aberta, pode vir, o professor traz os temas, coloca opções para o aluno e aí os alunos vão criar. O que eu estou te falando é que muitos profissionais perderam. O livro, a coletânea de autores ali, enfim, o livro é muito bom, só que ele foi muito mal interpretado. Está na hora de haver uma correção na educação física, senão a gente vai acabar perdendo espaço dentro da escola. Temos que lutar pelo esporte, sim, porque o esporte está acabando dentro da escola e quando o esporte acabar, o esporte é força de expressão da educação física. O que tem que fazer é essa separação de o esporte da escola e o esporte na escola. Esporte da escola. O que é o esporte da escola, que eu falei antes? É o esporte criado pelos alunos. E o que é o esporte na escola? É o esporte vindo da competição, do clube. Os dois têm que existir, cara. O que a gente não pode é ficar deixando a Deus dará. Certo? Eu mesmo como profissional por um tempo, eu acabei utilizando essas metodologias também. Eu deixava os alunos mais à vontade, mas foi erro meu. E eu reconheço isso como profissional. E eu mudei. Se eu pego uma modalidade lá e coloco dentro do meu currículo, dentro da minha grade de ensino, durante o ano, eu tenho que ensinar essa modalidade para os alunos. Uma parte das aulas tem que ser de ensinamento e a outra parte é deixar os alunos criar. Então tem que haver uma união disso aí. Está certo? Então, galera, valeu. Um forte abraço para todo mundo. E deixem aí sugestões de temas da educação física para a gente colocar e debater. Isso aqui é um debate. Eu também não sou senhor da razão. Isso aqui é a minha opinião. Se alguém quiser contestar alguma coisa, pode colocar lá embaixo. Não vou ficar chateado. Não, a gente está aqui para debater mesmo. Está bom? Forte abraço para vocês. Dá uma curtida no canal. Se inscrevam. Me dá uma força aí também. Isso aqui é um... A gente não pode falar na televisão. Não tem espaço. A gente tem um espaço aqui no canal do YouTube. Está certo, galera? Beijo no coração de todo mundo. Fui! E aí E aí Obrigado.